E depois de oito anos, você volta, tenta novamente e se separa. Isso. Em 2016. 2016. Foi definitivamente. Foi, foi. Foi o dia que você procurou Deus. Não, eu procurei Deus quando foi a primeira separação. Aí você já se tornou evangélica. Isso. Nossa, eu estava tão perdida, né? Porque as pessoas pensam assim, nossa, numa casa lindíssima. Que vida maravilhosa. Você não faz nada, né? Porque tem muita gente que fala que eu não faço nada, que eu sou fútil e não sei o quê. Então, assim, é... Não é fácil. Você se emociona quando as pessoas falam isso? Porque as pessoas acham que você não chora, que você também não é uma pessoa muito... Que você não faz as coisas, que você não é aquela mulher guerreira, companheira. Exatamente isso. Aí foi quando, assim... Nossa, eu estava muito mal, muito mal, muito mal. Eu tenho uma funcionária, Goretti, que já está comigo aqui. As crianças estão com 19, 18 anos. Eu estava ali onde era o piano. Nossa, mas eu chorava tanto. É tanto. E nesse dia foi quando, de madrugada, eu liguei a televisão, estava falando no ar o bispo Clodomir. Aí foi quando ele estava falando... Nossa, isso era uma e meia. Aí foi quando eu liguei, eu consegui falar, né? O pastor atendeu. Aí foi quando eu falei assim... Olha, eu sou Andréia Nóbrega. Não, minto. Eu sou Andréia. Eu precisaria falar com o bispo. Aí o pastor... Espera um instantinho. Aí foi quando o pastor foi falar com ele. Eu entrei. Aí o pastor veio e falou assim... A senhora entra ao vivo. Eu falei assim... Eu entro ao vivo. E eu entrei ao vivo. E falei... Olha, eu sou fulana de tal. Estou separada de tal. Aconteceu isso. Aí ele falou assim... Então, eu espero a senhora amanhã. Na época, era a igreja do Braz. Sim. Aí foi quando eles me apoiaram. Eles me deram uma força. No Templo de Salomão. Não, ainda nem era... O templo. Nem tinha isso. Nem tinha o templo. É. Então, foi na igreja de... Na Catedral do Braz. Aí depois eu fui pra Santa Mário. Aí foi quando eles abraçaram a minha causa. Então, eles me deram muita força sobre fé, como lidar com a situação, tudo em cima de uma fé. E você, então, tentou, por muitas vezes, levar também o Carlos pra igreja? Não. Não. Não, porque eu já estava separada. Já estava. Já estava. Aí as pessoas pensavam assim... É que eu tinha ido pra igreja pra tentar entrar na Record. É um absurdo. É um absurdo. Isso toda na igreja até hoje. Então, a força, tanto o Bispo Renato, a Cristiane, então, eles explicam tudo em cima de uma fé. Então, se você aplicar essa fé, nossa, você sai do buraco assim. E aí é que você está inovado. E naquela noite que você... Gente, a casa dela é linda. Naquela noite que você encostou no piano e que você chorou, você decidiu mudar a tua vida. Foi. Foi ali que você sentiu, na verdade, o que seria o Espírito Santo. É. Não é? Foi. E que te tocou e te fez, não vou ser mais humilhada. Não vou ser mais humilhada. Não vou esperar cair do céu. Porque as pessoas pensam assim, ai, meu Senhor, me ajuda. Não, ele vai te ajudar, mas você tem que plantar. Você tem que sacrificar. Você tem que correr atrás. Entendi. Né? Então, fé sem sacrifício é nada. É vazia. Entendi. Pretende ser, levar isso pro país, pro Brasil, pro mundo e ser uma grande pastora? Pastora? Não. 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 Não pretende. Não. Só frequentar mesmo. Só frequentar, ter a direção espiritual, né? Exatamente. Então, você com o Espírito Santo, você... Incrível. Li, as coisas fazem assim. Porque você tem a sabedoria de aprender, né? A sabedoria de falar e esperar. Porque o difícil é você esperar. Mas ele te ensina a esperar. É inacreditável.